Vem aí redução no custo da energia elétrica, acreditem se quiser. Os motivos da mudança, os detalhes agora, reportagem Caroline Prata. Quase que não dá pra acreditar, Carol. Balança, balança aí, ó. A energia elétrica, que é algo fundamental para os lares, mais uma vez sofrerá alteração em suas tarifas. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou que para o mês de outubro, a bandeira tarifária deixa de ser vermelha e passa a ser amarela. Na prática, isso significa uma redução no valor da tarifa de R$ 4,00 para R$ 1,50 por cada 100 kWh consumido. Significa que o consumidor paga pelo uso das termoelétricas. Toda vez que você liga as termoelétricas, que é uma energia mais cara do que a hidrelétrica, você paga essas bandeiras. Nos meses de agosto e setembro, a bandeira foi vermelha e o consumidor que consumisse mais do que 100 kWh pagaria R$ 4,00 a mais na sua conta de luz. No mês de outubro, a ANEL sinalizou com a bandeira amarela que a cada 100 kWh vai ser R$ 1,50. Na realidade, a ANEL está prevendo que no mês de outubro nós teremos aí chuvas e os reservatórios aumentarão o seu volume. Essa mudança de bandeira acontece devido à previsão do aumento das chuvas em outubro. Desse modo, é reduzido o uso das termoelétricas, o que contribui para a alteração das bandeiras tarifárias, baixando o custo da energia. O fato de ser vermelho é mais caro, a amarela é mais barato. O ideal era que estivesse trabalhando na bandeira verde, onde o consumidor não ia pagar adicional nenhum e as termoelétricas não seriam ligadas. De qualquer maneira, essa redução é significativa para aquelas pessoas que consomem 200, 300 ou 400 megawatts de energia. Mas, para algumas pessoas, essa redução não é tão significativa, tendo em vista que as alterações tarifárias são constantes. Nessa barbearia, por exemplo, todo o funcionamento do local depende do uso da energia elétrica. Mas, o proprietário esclarece que, mesmo com a redução da tarifa, não dá para reduzir o preço dos serviços da barbearia, pois, a qualquer momento, a tarifa pode aumentar novamente. A gente não passa esse valor sobre o preço da redução ou aumentando, porque o cliente não pode sofrer essa mudança de preço e a gente acaba tendo aqueles valores mantidos, né? Alguém pode passar isso para o cliente. É a vida.